Olá, 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 por falta de tempo e o trânsito em São Paulo, a live vai ser do carro, não tem como fazer de outra maneira. Boa noite, boa noite para todo mundo, live 19 horas, o trânsito em São Paulo está maravilhoso, o resultado eu vou fazer a live do carro, estou aqui no lugar tranquilo, então a gente vai bater um papo sobre um assunto que me pediram. Boa noite para todo mundo, não vou entrar no YouTube que não vai dar, então vou ficar só no Facebook e no Instagram. E o assunto de hoje é um assunto muito importante, pressão alta, pediram para falar de pressão alta, porque na correria do dia a dia, pressão está na moda. Então, muito boa noite a todos, eu não vou falar o nome que eu estou no carro, então está duro de ler o nome de todo mundo, mas eu vi aqui o Adriana, Marilda de São Tomé das Letras, Marilda, maravilha, São Tomé das Letras, uma cidade incrível. Ana Cristina, Graciana, Cleia, Andressa, muito boa noite, um beijo, Juliana, um beijo, Renata, boa noite, Juliana, Karen, quem mais, Loira, Gigi, Flávia, todo mundo chegando pontualmente, Júnior, muito boa noite, Elaine, eu espero que eu tenha entrado na página do Facebook direitinho, porque como eu parei o carro correndo, eu não sei se eu fiz tudo certinho. Cidinha, muito boa noite, Adriana, lá de Niterói. Então, vamos lá, turma toda, muito boa noite oficialmente. A gente vai falar hoje sobre pressão alta, hipertensão arterial. Então, o que que acontece? Como a gente tinha já me pedido para falar várias vezes sobre problemas de coração, a pressão alta é uma das coisas mais comuns que a gente tem, no mundo todo, né? Por exemplo, você vai no Xingu, lá no Xingu, dos índios, há 50 anos atrás, não tinha pressão alta, não existia hipertensão arterial. Por quê? Porque eles eram efetivamente índios isolados da civilização. Não tinha o carboidrato que a gente come de mercado, de padaria, não tinha as gorduras que a gente come de mercado, de padaria, e não tinha sal. A comida era salgada com muito pouco sal, porque não tinha sal, né? Então, eles tinham que usar substâncias da natureza para salgar a comida. Então, a frequência de pressão alta nas pessoas de uma comunidade, como por exemplo, do Xingu, era de 3 a 5%. Quer dizer, em cada 100 pessoas, adultos, tinham 2 ou 3 ou 5 com pressão alta. Por quê? Porque é um problema do rim, né? Pressão alta é rim doente, né? É o rim que está falhando no controle, na estabilização da pressão. Então, todo mundo que tem pressão alta, vai começando a ter pressão alta conforme vai crescendo. Então, por exemplo, eu fiz um trabalho com 30 mil crianças de 7 a 12 anos de idade em escola pública. Isso há 30 anos atrás. Trabalho que foi publicado e nós mostramos que crianças de 7 a 12 anos, metade já estava gordinha há 30 anos atrás. E, 5 a 10% delas estavam com pressão alta, por causa da alimentação. É óbvio que algumas a gente conseguiu fazer emagrecer e não precisou de remédio. Quando você chega nos jovens de 20 anos de idade, em cada 5, um tem pressão alta. Cada 5, quase um tem pressão alta. Quando você pega jovens de 40 anos de idade, 40% deles, quase metade tem pressão alta. Quando você pega jovens de 70 anos de idade, 70% tem pressão alta. Isso é uma média, é aproximado. Ou seja, o que acontece? A gente vai envelhecendo, nós vamos envelhecendo o nosso rim, nossos rins. Tem dois. E aí, os rins mais velhinhos, mais sujos, vão começando a ter mais dificuldades em controlar a pressão. Porque o rim tem cinco funções, né? Cinco em resumo, são mais. Mas cinco funções. Primeiro, o rim tira o lixo do sangue. Tudo que eu comi vai sair pela urina, não sai pelas fezes. Pelas fezes sai aquilo que eu não absorvi. Tudo que o meu intestino absorveu e jogou para dentro do sangue, vai sair pela urina. Segundo, a função do rim é estabilizar, é manter a pressão 11 por 7, 9 por 6, 10 por 7, 12 por 8 já é o limite, né? Então, o rim controla a pressão. Terceira, o rim fabrica o hormônio chamado vitamina D3. A vitamina D de dado é responsável por um monte de coisa. Todo mundo conhece por causa do osso. Ah, vai melhorar o osso, não vai ter osteoporose. Sim, mas a vitamina D é importante na contração muscular. Contração muscular. O coração é o músculo, está batendo. Então, eu preciso da vitamina D para fazer osso, eu preciso da vitamina D para fazer unha, cabelo, para fazer pele, para fazer músculo e para ter contratura muscular. Mas a vitamina D também entra no sistema imunológico. Por isso que hoje muita gente fica, ah, eu preciso da vitamina D por causa do coronavírus. Lógico, porque se você tiver vitamina D baixa, você vai ter uma encrenca no sistema imunológico. Outra coisa, o rim fabrica a eritropoitina, que é outro hormônio que manda fazer sangue. Então, se você tiver anemia, uma das causas de anemia, é o rim doente. Anemia hoje é algo muito comum. Não uma anemia que deixa você branquinho, pálido. Não, mas é uma anemia de 20% abaixo do ideal. Se você tiver 20% menos de glóbulo vermelho, você tem 20% menos de oxigênio sendo transmitido para células cerebrais, para células do teu corpo. Então, é super importante que você tenha uma hemoglobina de 15,5,16, que é o ideal. E o rim tem outras funções que eu não vou entrar aqui, mas são várias funções. Cinco, só para lembrar. Então, a pressão alta, a falta de estabilidade da pressão. Então, o que acontece? Eu estava no trânsito, naquele trânsito maluco e tal. O que acontece? Você fica nervoso. Você pega chuva. Trânsito, chuva, parou tudo. O que acontece? Você fica nervoso. Você aumenta a adrenalina. Aumenta um monte de vários outros hormônios. A gente fala da adrenalina, para você entender, mas são dezenas de hormônios. E o que acontece? Quando a adrenalina cai na circulação, aumenta o batimento cardíaco. Aumenta a velocidade do sangue circular. E o rim aumenta a pressão. Aumenta a pressão. Então, você fica com a pressão alta por nervoso. Você fica com a pressão alta porque está com dor. É, eu estou com dor. Vai aumentar a pressão. Você fica com a pressão alta porque está assustada com alguma coisa. Porque foi no médico. Tem gente que vai no médico e já fica com a pressão alta. Ah, eu estou com uma infecção. Qualquer infecção pode subir a pressão. E aí, existe a doença hipertensão arterial. A doença hipertensão arterial é uma doença. É uma pressão arterial que está o tempo todo flutuando para cima ou o tempo todo lá em cima. Então, é uma hipertensão arterial crônica. Não aguda, de minutos, de segundos. Então, eu trato a causa quando é uma hipertensão aguda, súbita, curtinha. Quando é uma hipertensão crônica, que eu estou o tempo todo com picos de pressão ou o tempo todo com a pressão alta, aí muda a história. Aí, eu tenho uma doença chamada hipertensão arterial e que a causa é renal e que essa pressão que fica flutuando ou o tempo todo alta, ela vai dar problema nas artérias cerebrais, provocando um derrame. Vai dar problema nas artérias oculares, na retina, pode fazer você perder a visão. Vai provocar problema nas artérias e na musculatura cardíaca, produzindo uma sobrecarga cardíaca. Vai provocar problema nas artérias abdominais, provocando sobrecarga abdominal. Então, a pressão alta dá problema nas pernas? Dá, porque vai aumentar a pressão em todas as artérias e as artérias, por defesa, se fecham. Então, todo mundo que tem pressão fazendo picos de pressão ou tem pressão alta o tempo todo, as artérias, por defesa, tentam se fechar para não explodir de sangue lá na periferia. E quando as artérias se fecham, você diminui o fluxo sanguíneo para não provocar sequelas importantes pela pressão alta. Mas, ao mesmo tempo que você diminui o fluxo sanguíneo, você provoca isquemia. Isquemia é um nome bonito para falar, está faltando sangue. Imagina que eu amarrei um barbante no meu dedo, o sangue vai ficando, faltando sangue, vai ficando roxo. Então, eu tenho uma isquemia do dedo. Se eu deixar, vai morrer o dedo. Quando você tem hipertensão arterial, você passa a sofrer de vasoconstricção, de fechamento das artérias. E aí você passa a sofrer de isquemia. Isquemia na perna vai dar úlceras por hipertensão. Isquemia no cérebro vai dar um acidente vascular cerebral. Isquemia no coração vai dar um infarto. Isquemia nas artérias da barriga, do abdômen, do intestino vai dar uma isquemia mesentérica e uma isquemia renal. Então, o próprio rim que está controlando a pressão de uma maneira inadequada, incorreta, o rim também sofre. Tanto que, olha só, cada dez pessoas que vão terminar em hemodiálise no mundo, 30% é por causa da pressão que ele não cuidou direito. Então, tem que cuidar da pressão porque senão você vai também poder perder o rim. Além de ter um derrame, além de ter um infarto. Ah, mas por que que vai todo mundo que tem pressão alta a tratar com o médico de coração? Não precisa. Tem que tratar num clínico, num clínico geral. Por quê? Porque o clínico geral é aquele médico que eu vivo falando, que tem que saber tudo. É o médico ideal. É o médico que fez seis anos de faculdade boa, que fez mais quatro anos de residência em clínica. Em clínica, não em outras áreas. O que acontece? Ele tem que saber tratar a pressão, né? Mas a pressão é o rim que comanda. Então, quando algum médico, um clínico, um cardiologista, um cirurgião, algum médico que está tratando da pressão e está tendo dificuldades, o que que a gente tem que fazer? Pedir para ele encaminhar para um nefrologista. O nefrologista é o médico de rim que provavelmente ele vai conseguir resolver essa tua pressão rapidinho. É muito fácil tratar pressão arterial alta. É muito fácil. E trazer para 11x7, que é o ideal. 12x8 já é o limite, já está no limite. E 13x9 já passou um pouco o telhado. Então, hoje, a pressão ideal é 11x7. 12x8 é o limite. E grávida? A grávida é 9x6. 8x6. Grávida tem que ter pressão baixinha. Por quê? Porque senão o bebê sofre. E a grávida sofre. Que é a tal da pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. Então, grávida ou é 9x6 ou abaixo. Abaixo disso. Passou de 9x6, pode reclamar que tem algo errado. Está ficando complicado o risco de vida do bebê. E da mamãe é absurdamente alto. Então, tem que tratar. Agora, é comum. É comum. Um erro comum que eu vou falar para você agora. O indivíduo tem uma febre, uma tosse, um nervoso, desidratação. Não estou tomando água. Velhinho e criança que não toma água, falta sangue. Então, o que acontece com as artérias? Murcham. E as artérias, quando murcham, aumenta a pressão. Então, muitas vezes você pega um velhinho, um idoso, com a pressão alta, porque ele está desidratado. Então, não é para baixar a pressão. Não é para dar diurético. Não é para dar remédio para a pressão. Eu tenho que hidratar. Isso é um dos erros mais feios que a gente vê nos hospitais. Chegou uma pessoa com pressão alta, eu tenho que ver se ela não está desidratada. Se ela estiver com falta de água no corpo, ela está hipertensa por desidratação. Eu vou dar água, eu vou dar soro. Eu não vou dar remédio para urinar. Eu não vou dar diurético. Eu não vou abaixar a pressão. Eu vou fazer abaixar a pressão hidratando. Hidrem em uma pessoa que está com diarreia. Está com diarreia, está perdendo água, sais minerais e tal. Ele vai ter pressão alta. Uma pressão alta é por vasoconstrição, por constrição das artérias. É uma pressão alta falsamente. É uma pressão alta que não é verdadeira. É uma momentânea. Então, você não abaixa uma pressão dessa. Você trata a causa. Lembra que eu sempre falo que o bom médico não trata o problema. O bom médico trata a causa. Qual é a causa da pressão alta? A diarreia, a desidratação, um ambiente seco, um clima seco, calor e a pessoa não toma o líquido. Água, água. Líquido não. Água. Líquido é drink. Água é água. Então, tudo isso faz uma diferença danada. Então, se você prestou atenção nas dicas que eu falei hoje, são coisas que a gente comete erros. A gente vê erros frequentes por aí. Então, pressão alta. Está tendo flutuação? Procurar um médico e controlar. Grávida. Pressão 9 por 6. Pressão alta. Primeiro vê a causa. Às vezes, o indivíduo está com a pressão alta só por nervoso. Então, não vai dar diurético nem remeto para a pressão. Trate a causa. Às vezes, o indivíduo está com a pressão alta porque está com dor em algum lugar, uma gastrite, que a gastrite não está reclamando de dor, mas a gastrite está dando um aviso para o cérebro, o cérebro está produzindo adrenalina e outras coisas e isso produz uma reação. Então, aquela pressão alta é falsa. É por uma reação orgânica de um negócio que está reclamando e a pessoa não percebeu. Então, pressão alta. E o tratamento? Muita gente fala, por quanto tempo eu vou tratar minha hipertensão arterial? Você vai tratar enquanto você estiver na Terra. Quando você estiver lá com o Papai do Céu, com o São Pedro, você resolve lá. Aqui, o diagnóstico de hipertensão arterial tem que ter tratamento para o resto da vida. Geralmente, 95% dos meus pacientes que eu atendi nesses 45 anos, a gente resolve com dois comprimidos, que são três remédios na realidade. Um comprimido tem dois remédios numa dose baixinha, pediátrica, e um terceiro. Então, são três remédios. Por que a gente usa três remédios para tratar a pressão? Porque, por exemplo, você vai pegar uma mesa, uma cadeira. Se tiver duas pernas só, você não equilibra a mesa. Se tiver uma perna só, fica desequilibrando. Se você pega uma mesa ou uma cadeira com três pernas, você tem um equilíbrio. Então, três medicamentos em dose baixinha, geralmente resolve 95% dos pacientes com hipertensão arterial. É uma dose baixinha de três remédios. Resolve muito bem. Por resto da vida. Agora, tem que emagrecer? É, tem que emagrecer. Tem que fazer uma dieta mais bonitinha? Faz bonitinha. Se você merecer, você pode pular a cerca no final de semana. Tem que parar de fumar? Obrigatório, porque o cigarro dá infarto, dá derrame, dá câncer. Se você continuar persistindo com o cigarro, a tua família vai ter câncer, porque a fumaça fica por ali, teu cachorro vai ter câncer e você vai ter infarto, derrame ou câncer. Escolhe o que você quer. Uma hora vai ter. Então, tem que parar de fumar. E beber? Pode beber todo dia? Não. Beber todo dia é alcoolismo. E no domingo tomar um monte de bebida? Também é alcoolismo. Então, você pode, no final de semana, um drink. Aí pode. Tudo pode. Mas daí da maneira certa, né? Agora, tem gente que não tem regra, né? Não tem maus vícios, né? Maus hábitos. Aí, paciência. Pague o preço. O preço vem. Eu sempre falo pro fumante, pra aquele cara que erra, né? Que tem vícios. Vícios em comida, vícios em droga, vício em maconha, vício em droga. Todos os vícios, uma hora vem a conta, né? E a conta, geralmente, vem pra família. Que aí eu chamo de codependente. Porque a família sofre com alguém muito gordo. A família sofre com alguém que fuma. A família sofre com alguém que bebe no final de semana que nem um... né? Um tonto. A família sofre com aquela pessoa que é desregrada. A família sofre com quem tem vícios em maconha, crack, cocaína, jogos, jogos, a madrugada inteira jogando. A família sofre com a pessoa que não larga o celular. Todo mundo sofre. Isso é a codependência. Então, se você não tá preocupado com você, respeite a tua família, cara. Porque eles vão pagar a conta junto com você. Tá bom? Então, ó, dei um resumo rapidinho, já que nós estamos aqui no carro. E desculpem que eu tô fazendo a live do carro, mas é a única maneira, porque eu não ia conseguir chegar a tempo no meu local de gravação. Pra fazer as lives. São Paulo hoje deu um trânsito legal, uma chuva legal, parou tudo e eu fiquei parado. Então, a única opção foi parar o carro no lugar seguro e fiz a live. Vamos responder algumas perguntas rapidinhas. Eu vou ver aqui no Instagram, que tá mais fácil. Uma pergunta, como aconselhar a pessoa que me... Olha, eu vou falar uma boa pergunta da Alessandra. Eu nunca orientei meus pacientes a comprar aparelho pra medir glicemia, sabe? De furar o dedo. Não mando. E aparelho de pressão, eu também falo. Não é pra medir a pressão. Deixa pra medir a pressão comigo. Ou, como agora a gente tá fazendo muita consulta por vídeo, consulta, videoconferência, eu falo, olha, vai comprar tal marca de aparelho, que eu confio, mas é pra medir quando eu pedir. Porque se você ficar medindo pra decidir o remédio, tá errado. Então, quando você for medir a pressão, é porque teu médico pediu pra você medir, porque tá longe, tá? Quem fica medindo a pressão todo dia, eu falo, pode jogar o aparelho fora. Quem fica medindo a pressão pra decidir se vai tomar ou não, vai tomar o remédio, pode procurar outro médico, porque eu não faço medicina com paciente que fica decidindo por mim. Então, eu dou a receita pra você seguir. Medir a pressão, eu peço, quando eu peço, na hora que eu peço. Fora isso, esqueça de ficar medindo a pressão, porque você vai fazer besteira. Outra pergunta, paciente que oscila muito a pressão. Então, se tem muita flutuação de pressão, tem que falar com o médico, tem que ver qual o motivo. Vamos ver outra pergunta. A pergunta da Emily. Qual a melhor alimentação para idoso que tem pressão alta? Não, pra todo mundo. A mesma alimentação de um idoso com pressão alta, de uma criança com pressão alta, de um jovem com pressão alta, é a mesma. Diminua o sal da comida, em todas as formas. Então, botar sal demais, pra todo mundo é ruim, porque você tá estragando teu fígado e teu rim. Ficar pegando tempero muito salgado, é ruim. Tempero pronto, você compra alho, que já vem com sal, vai gastar muito sal. Pegar muito shoyu, muito tempero tipo sazon, os miojos que já vem com tempero, diminua tudo a um terço. Nossa quantidade de sal no Brasil por dia, a gente come três a quatro vezes mais sal por dia do que é recomendado. Fora o xizito, danonito, bugiganguito e amendoim e tudo que vem com sal. Então, diminua o sal da comida da família. Você vai estar fazendo um bom serviço pra tua família. Uma última pergunta do Instagram. A Carolina. Tomar ansiolítico pode acarretar problema de pressão? Não. Na realidade, quem é muito ansioso, quem é muito deprimido, quem é muito... Tá sempre, né? A pressão fica maluca por causa do estresse. Então, se você tá vivendo um mês chato, que as pessoas não tão fazendo o que devem, as pessoas tão falhando e você contrata a gente e pisam na bola, sabe? Todo mundo conhece isso. Eu vivo isso, você vive isso. Isso te deixa estressado. O que que acontece? A cabeça não funciona direito, a vida não funciona direito, não vai namorar, não namora direito. Tudo isso por quê? Porque a cabeça não tá no lugar. Então, o estresse, não só a ansiedade e depressão, mas o estresse desequilibra, tem que cuidar. Deixa eu ver se eu acho perguntas lá no... Eu tô no Facebook, olhando pro Facebook, tá? É que eu só tô com os celulares e no celular é muito ruim de ver. No Instagram ainda dá pra ter a caixinha de perguntas. A Francisca tá falando que tem síndrome da pressão alta e só vê quando vai ao médico. Muito bem. A Irine tá assistindo. A Ana... Eu não passo nome de remédio nas lives. Lógico, isso aqui não é uma consulta, é um bate-papo entre pessoas que se gostam. Se você tá aqui é porque você gosta de mim, me respeita. E se eu tô aqui parando a minha vida pra falar todo dia, todo dia, né? Foram 300 lives esse ano. 300 vídeos aí no Instagram, no YouTube e no Facebook. Se eu tô aqui é porque eu gosto de fazer isso com você. Eu gosto de ajudar pra passar uma opinião. Mas aqui não é lugar de consulta, não é lugar de receita, tá bom? Então vamos ver o que eu posso responder de uma última pergunta. Porque queira ou não, eu tenho que sair daqui. Não posso ficar parado muito tempo. A Valéria tá falando que a pressão sempre foi boa e um dia subiu. Tem que lembrar o seguinte, todo mundo vai ter pressão alta um dia. Pode ser que chegue nos 99 anos e ainda a pressão tá boa. Ótimo! Mas tem que lembrar que a pressão, a hipertensão, é uma coisa que vai subindo com a idade. E uma maneira simples de falar é o seguinte, tem que ir no médico duas, três vezes ao ano. Três vezes é um número mágico, né? Três, né? Três é um número mágico pra tudo, até na igreja. Então vá três vezes ao ano no médico. Faça uma boa consulta preventiva com um bom clínico. E aí você faz prevenção. Ah, mas que exame que tem que pedir? Deixa o médico reavaliar. Escolha um bom médico e gruda nele. Quando você tem uma boa manicure, você gruda nela. Quando você tem um bom cabeleireiro, você gruda nele. Quando você tem um bom dentista, você vai atrás dele, onde quer que ele esteja. Tenha um médico. Ache o teu médico. Ah, mas eu sou no SUS. Vai que tem muito médico bom atendendo no SUS, do sistema SUS. Tem muita gente na periferia atendendo gente boa. Muito médico bom. Então, o fato da gente às vezes falar, eu não tenho dinheiro pra pagar o doutor Machado. Ótimo. Vai num posto de saúde, vai achando um médico. Quando você achar um médico bom, gruda nele. Trata ele com carinho. Leva uma maçã pra enfermeira. Leva outra maçã pra recepcionista. Crie relacionamento naquele posto de saúde que você vai. Todo mundo quer uma atenção, um carinho. Não é o dinheiro. É o carinho, tá? E eu só tenho que agradecer. Por que eu parei o carro aqui 19 horas no escuro, num dia de chuva? Porque é respeito. Eu tenho gentileza, não. Eu tenho respeito por quem tá aqui me assistindo. Se você parou a tua vida pra me ver, eu tenho que parar a minha pra dar atenção pra vocês. Tá bom? Então, eu vou responder uma última pergunta. Olha, uma pergunta boa. A Fabiana tá falando... Cadê a Fabiana? A Fabiana, a pressão dela ficou maluca depois que ela teve coronavírus. Então, o que que acontece? O coronavírus... Vamos finalizar com o corona. Hoje eu tava falando com os pacientes assim. O coronavírus não é um vírus comum. Ele é um vírus que não dá uma doença infecciosa. Ele não dá uma doença pulmonar que mata. Ele não dá uma doença que paralisa o teu nariz, a tua língua, o teu sabor e o teu gosto. Ele não é uma doença que dá encefalite. O coronavírus não é um vírus que dá cegueira. O coronavírus não é um vírus que dá miocardite, infartos, embolias, derrames, derrames cerebral. O coronavírus não é um vírus que dá dor de estômago e diarreia. Ele não é um vírus que dá coagulação do sangue em trombose. Ele dá tudo isso. Ele é um vírus que dá lesões de pele que imitam doenças de pele como alergias, sarampo, varicela, catapora, picada de inseto. Ou seja, é um vírus que dá qualquer coisa. Por isso que o tratamento do coronavírus tem que ser o mais rápido possível. Não adianta falar, vou fazer o cotonete e esperar cinco dias. Que cinco dias, cara? Cinco dias no incêndio e acabou o incêndio. Então, o coronavírus dá tudo e ele dá lesão renal. Os pacientes que vão para o hospital por coronavírus, quase todos complicam com falência renal. E morrem porque o rim entrou em falência. Entrou na UTI, vai precisar de hemodiálise. Porque o rim entrou em falência. Então, o que acontece? Muita gente que teve coronavírus não ficou sendo orientada adequadamente e tem sequela renal ou zins. E o que acontece? Vai aparecer hipertensão depois de um tempo. Vai aparecer uma nefrite depois de um tempo. Vai aparecer alguma coisa renal depois de um tempo. Um tempo pode ser um mês, um ano, cinco anos. Então, tem que ter avaliação médica pós-coronavírus. Tem que ter. Por quê? Porque tem muita coisa que vai acontecer meses depois do corona ter ido embora. Porque ficam as sequelas. Por isso que tem vídeo meu que eu chamei Covid Crônica, Corona Crônico. Tá bom? Então, agora me perdoem, mas são 19h26. Eu vou encerrar rapidinho. Eu só queria um monte de coraçãozinho. Um monte de beijinho. Eu não vou nem ler o nome de vocês, porque tá muito difícil aqui no carro. Mas amanhã a gente faz uma live bonitinha. Não se esqueçam. Nós estamos com aquela... O sorteio das 10 consultas para 5 pessoas. No dia 1º de novembro. O meu site tá funcionando com... A gente tá ajustando. Mas lá no meu site já tá muito bonitinho a compra do livro. É óbvio que o correio tá demorando pra entregar. Então, vai demorar. O correio demora. Mas você pode comprar o livro. Você pode agendar tua consulta. Ou quem quiser consulta, vai no Instagram. Escreve lá. Consulta. Ou no Facebook também. Escreva lá na mensagem, no Messenger. Uma palavra. Uma. Consulta. Só. Não fala bom dia. Oi, doutor Machado. Não precisa falar nada. Consulta. Porque aí eu vejo rapidinho. Tá? No site. O meu site, pra quem não viu, é carlosmachado.medmed.br. carlosmachado.med.br. Lá você tem o livro. Lá você tem o grupo fechado, se você quiser entrar. Você tem a consulta. E tem algumas informações básicas pra você que não me conhece. Tá bom? Então, um beijo pra todo mundo. Deixa eu ver se mandaram um monte de beijo aqui no final. E vou só falar um nome no Instagram. Que é... O nome do Instagram tá lá. Fraga. A Fraga 4219. Um beijo pra ela. Em nome de todo mundo que tá no Instagram. E no Facebook, um beijo vai pra Antônia Gonela Maria. Em nome de todo mundo que tá no Facebook. Eu não falei no YouTube hoje que não tava dando. Beijinho pra vocês. Boa noite. Obrigado. Obrigado todo mundo. Tô encerrando, tá? Tchau, tchau.